A outra pessoa nem está olhando, mas aqui no Japão é comum as pessoas se curvarem para cumprimentar, agradecer, pedir desculpas. Hoje vamos falar de alguns gestos que os japoneses fazem e muitas vezes os estrangeiros ficam sem entender. Vamos começar pelo Odig, o gesto de curvar a cabeça em sinal de respeito, baixando também os olhos. Isso é sinal de que você confia totalmente na outra pessoa e está baixando a guarda. Nos países ocidentais pode parecer algo impensável, pois o natural é olhar fixamente nos olhos da outra pessoa. Essa foi a dica número 1. Vamos para a dica número 2. Quer chamar alguém? Então mexa a mão em sentido vertical, assim. No mundo inteiro você faz assim com a mão, ou com o dedo. Dica número 3. Quer recusar alguma coisa? Posicione a mão na frente do rosto e mexa em sentido direita-esquerda. É, em alguns países esse gesto pode ser confundido como um odor desagradável. Já quando você quer indicar para alguém que algo está errado, cruze os braços com as mãos abertas. Ah, e se estiver correto, use os braços para fazer a letra O, de OK. Ou faça com os dedos. A quarta dica tem a ver com refeição. Quando for comer algo quente, como lamen ou sopa, não hesite em fazer barulho. Sim, é algo estranho para um ocidental que sempre foi educado para esfriar a comida antes, justamente para não fazer barulho. Mas aqui no Japão, não é falta de educação. A dica número 5. Vai para a hora de tirar foto. Todo mundo faz esse gesto com os dedos. E para quê? O gesto, na verdade, significa paz. Mas o bom mesmo é tirar foto assim, olha. E quando você quer mostrar aos outros que é você mesmo? A dica número 6 é encostar o dedo no nariz. Cuidado, porque para alguns estrangeiros, esse pode ser um gesto de algo que está cheirando mal. Existem muitos outros gestos que mostram as diferenças culturais entre o Japão e outros países. É bom tomar cuidado para não ser pego de surpresa. E quando você quer mostrar aos outros que é um estrangeiro, Onde é que há um estrangeiro, é um estrangeiro, E além das vezes ainda espero que! Porque eu estou de novo.